o desemprego aumentando cada vez mais né a procura por trabalhadores aumentando também é isso que você vai ver nesse vídeo então acompanha até o final que eu vou te dar os detalhes resumidamente de tudo isso que tá acontecendo aqui nos Estados Unidos você não pode perder fica comigo até o final é isso aí para quem não me conhece ainda meu nome é né seja muito bem-vindo ao meu canal nesse canal a gente sempre tá trazendo muito conteúdo aqui nos Estados Unidos mais precisamente né aqui do estado de Massachusetts e hoje eu vou falar para vocês o que que tá acontecendo que tá faltando gente para trabalhar e tem muita gente desempregada ao mesmo tempo entendeu então vamos que vamos que eu vou explicar tudo para você nesse vídeo bom então vamos lá né pessoal falar sobre esse assunto que é um assunto um pouco delicado mas é um assunto que tem que ser dito né tem que conversar com vocês aí a Rony mas aí você tá falando né dos imigrantes eles não querem contratar os imigrantes não dão documento os imigrantes e tal por isso que fica assim galera não é só imigrante que tem que preencher essas vagas não quem a maioria vou ter que entrar no carro aqui que tá chovendo tá a maioria dos das pessoas que não querem preencher essas vagas são os próprios americanos pessoal porque porque eles recebem uma ajuda do governo desde o começo da pandemia até agora estão recebendo então as empresas antigamente pagavam muito pouco né para os funcionários e as pessoas eram obrigadas a ficar porque não tinha outra renda não tinha outro meio de levar o sustento para dentro de casa hoje eles têm uma renda do governo por causa da pandemia né e eles não querem se arriscar de pegar o coronavírus porque eles vão ter que pagar é pegar transporte público eles vão ter que lidar com o público na maioria dos casos entendeu então por esse motivo os próprios americanos não querem ocupar essas vagas os americanos têm documento para acessar essas vagas né aí você fala assim não mas é você não explica porque tem que ter o documento galera é óbvio quando você vai trabalhar no brasil você tem que ser preciso de que para trabalhar no brasil você não precisa do documento brasileiro para poder entrar carteira de trabalho é as coisas necessárias para poder acessar o trabalho é a mesma coisa aqui nos estados unidos aí você precisa também tem um documento americano chamado social security social né que eles falam aqui social security que é o cpf que é onde vai ser deduzido os impostos essas coisas entendeu então para você acessar essas vagas é óbvio que você precisa de um documento de um documento para você acessar né mas aqui a gente está falando dos americanos os americanos não querem trabalhar lá porque eles já estão recebendo se eu não me engano é de 300 a de 300 a 400 dólar por semana que dá em torno de 1.200 por mês um pouco mais dependendo do caso então quando o próprio americano pensa né então me pagando 10 dólares a hora não é que em massachusetts em outros estados por aí né aqui paga no mínimo 15 e eu tô recebendo um valor pode repetir o que disse desculpe assim ele quer participar do vídeo então galera tem lugar que paga 10 dólares 18 dólares a hora quando você vai colocar isso na balança né vale muito mais a pena você ficar de boa em casa ganhando dinheiro do governo aí entendeu então para o empresário tirar esse americano essa pessoa que tem documento de casa para colocar para trabalhar eles estão tendo que subir o nível você entendeu tem lugar que estão pagando mil dólares de bônus só para você entrar já pensou você entrar e ganhar mil dólares só porque você aceitou trabalhar na empresa entendeu aí o salário de 10 dólares eles estão subindo para 15 para poder a pessoa ficar no trabalho senão a pessoa não fica entendeu então é por isso que o índice de desemprego aqui tá grande você pensa que o índice de desemprego que não é parecido com o do brasil se eu não me engano aí pelas consultas que eu fiz aqui uns 9 milhões de desempregados você entendeu e tem muita vaga de emprego mas eles vão trabalhar como se eles já sabem que eles ganham uma grana para ficar dentro de casa você entendeu e pensa comigo com a pandemia as crianças tiveram que ficar em casa como que você vai pagar uma babá e tudo para poder é você ir trabalhar às vezes o molho sai mais caro do que o peixe entendeu então é esse o detalhe que os americanos estão ficando mais em casa e deixando quieto esse negócio de trabalhar por enquanto entendeu e eu acho né e muita gente também acha que o governo pecou nessa parte de tá dando tanto tanta grana porque aí é igual como se fosse assim eu não vou falar que é a realidade do brasil porque hoje mudou bastante parece que aumentou também o bolsa família mas teve uma época no brasil que quem tinha bolsa família não tava querendo trabalhar nos empregos normais porque se trabalhasse perdi o bolsa família mas parece que agora não perde mesmo que você consiga um trabalho você continua com bolsa família então que acontece isso ajudou a economia do brasil a pegar essa galera que tava ficando dentro de casa o tempo todo porque se trabalhasse perdia o benefício ajudou porque essa galera passa indo para trabalhar porque ela tá ganhando o benefício mais o trabalho se eu não me engano é assim que tá acontecendo no brasil agora né e esse bolsa família que agora também mudou parece que é outro nome eu não sei direito se vocês souberem comenta aqui embaixo e se você também não é inscrito ainda nesse canal já se inscreve porque aqui tem muito conteúdo a respeito dos estados unidos isso pode te ajudar bastante mesmo que você não pretende não pretenda morar aqui nos estados unidos mas pelo menos para você entender o que acontece fora do brasil né porque às vezes a gente fica dentro do brasil com um tapão assim na cara só olha para frente não sabe olhar para os lados e as oportunidades que ainda tem é para gente encontrar fora do brasil entendeu e aí galera que que acontece essa galera tá ficando dentro de casa porque ela fala véi se eu for sair para fazer tudo isso eu vou gastar muito e vou perder meu benefício então é melhor né eu ficar aqui recebendo meu benefício de boa e quando acabar meu benefício aí sim é o momento certo de correr atrás de um trabalho você entendeu e outra coisa galera aqui nos estados unidos muita gente muita gente trabalha trabalhava né em qualquer emprego porque não tinha o que fazer tinha que trabalhar entendeu tinha que fazer algum jeito de trabalhar e aí os empregadores eles tratavam mal eles pagavam quando queria entendeu ficava jogado não dava as horas certas para pessoa trabalhar hoje mudou tudo isso se você é um trabalhador que vai trabalhar direitinho eles te valorizam porque eles não querem te perder porque eles sabem que se te perder outra pessoa vai te pegar e vai te valorizar porque tá complicado hoje aqui mesmo para o próprio imigrante a roni mas e aí e os imigrantes trabalha onde cara tem tanto direito de você trabalhar tanta coisa para você trabalhar aqui que você não tem noção entendeu e outra coisa se você é for pagar seus impostos certinho existe também outro documento chamado white number que é um documento do do imigrante entendeu cara veio pelo méxico ele atravessou a fronteira não se entregou não fez nada disso ninguém sabe que ele tá aqui dentro dos estados unidos ele pode abrir um white number né no escritório de contabilidade esse número vai ser como se fosse o social só que não serve para as coisas que o social serve entendeu para tudo né serve para muita coisa mas não para tudo mas uma coisa importante desse documento é o imposto que você vai pagando e o governo quer saber de quem tá pagando imposto né quem é que paga direitinho quem é que tá dentro das leis das regras aí entendeu então essa pessoa que entrou assim desse jeito e não tá sendo um indigente aqui dentro dessa terra aqui esse cara ele pode ter uma conta no banco ele pode comprar um carro ele pode fazer uma carteira de motorista em alguns estados que depois vou fazer um vídeo para vocês falando um pouquinho de cada estado que pode ser feita a carteira para ir documentado entendeu então não pense você que você vai chegar aqui a não tem social igual algumas pessoas manda lá no meu instagram inclusive se você não me segue no instagram ainda eu sempre deixo na descrição do vídeo aqui me segue lá que tem a notícias atualizações várias coisas assim do meu dia a dia também você consegue acompanhar mais de perto né seguindo lá aí chegam uns uns espertões uns uns inteligentões fala assim você não explica igual falei no começo do vídeo né você não explica e tal não sei o que e você tá explicando para essas pessoas ou você só tá querendo lacrar nos comentários entendeu larga de ser lacrador que eu crie um canal para você e dá o caminho então você entendeu todos os vídeos meus eu abro o olho da galera em algum em algum aspecto todo todo vídeo porque galera antigamente não existia ninguém fazendo conteúdo aqui nos Estados Unidos entendeu e o pessoal vinha 20 anos 30 anos atrás o pessoal vinha na cega entendeu o cara era roceiro trabalhava na roça não tenho nada contra isso inclusive minha família toda foi criado na roça eu morei no sítio também entendeu mas eu quero o que eu quero dizer com isso é o seguinte a pessoa não tinha estudo não tinha nada a única coisa que ela tinha era determinação e força de vontade e para ir para cima fazer acontecer essa galera vinha para cá para os Estados Unidos sem cego chegava aqui não tinha GPS não existia GPS se quisesse acessar mapa tinha que olhar no mapa literalmente para você saber onde que você estava indo entendeu o celular não tinha WhatsApp não tinha mensagem era só ligação aquele celularzinho bem simplesinho muito caro por sinal e essa galera deu certo muita gente ficou rico aqui trabalhando correndo atrás sem pisar em ninguém sem atrapalhar a vida de ninguém trabalhando só trabalhando você entendeu então hoje você tem a praticidade de ter um canal como esse né para você saber das coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos e muita gente não se inscreve você entendeu 40 por cento das pessoas que assistem meu conteúdo não acaba não se inscrevendo no canal e é importante a sua inscrição porque sempre cai vídeo novo se você não está inscrito esse vídeo não chega para você e aí você acaba não assistindo entendeu então já se inscreve aqui embaixo e do lado tem um sininho ativa ele porque o YouTube não está notificando quem não tem o sininho ativado tá o sininho é as notificações que vai cair para você assim que cair um vídeo novo meu inclusive meus vídeos né estão saindo agora 5 horas da tarde aqui dos Estados Unidos provavelmente às 7 da noite aí no Brasil se você não sabe já fica antenado nesse horário aí que vai cair um vídeozinho novo para você aí todos os dias tem conteúdo nesse canal beleza então é isso galera que eu tinha falar para falar para vocês se você quiser vir para cá a Rony mas como é que eu vou fazer vai com calma quando você chegar aqui você vai saber de todas as coisas que acontecem dentro dos Estados Unidos não fique aflito entendeu tente contato com as pessoas que você já já tem alguma coisa próxima se alguém te ajudar aqui no começo para você ir para casa dessa pessoa vá para casa dela fique lá uns 2 3 meses depois que você tiver respirando você saia não fique muito tempo porque acaba dando ruim você vai acabar estragando sua amizade com essa pessoa entendeu não é bom caça seu rumo faz o seu pé de meia entendeu coloca um objetivo na sua vida se você vir para cá só para só por vir para curtir é a mesma coisa é melhor você ficar no Brasil que no Brasil pelo menos você vai ter qualidade né você vai ter sua família perto e tudo mais depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso de pessoas que abandona tudo para poder recomeçar aqui nos Estados Unidos e fica ligado aí que vai sair nesse canal beleza e as vagas estão aí para ser preenchidas quando você chegar aqui você vai entender o que eu tô falando né não se presspite não saia do Brasil desesperado com pouco dinheiro porque aqui você vai passar perrengue no começo não é fácil ninguém vai pegar você pelo colarim e levar você colocar lá no topo da escada não já falei para vocês entendeu então fique com Deus aí espero que Deus abençoe cada um de vocês essa semana aconteceu várias coisas aí na minha vida aí tá coisas que boas outras coisas mais ou menos mas a gente tem que seguir né nós somos fortes nós somos guerreiros principalmente o brasileiro né que é muito guerreiro muito a gente sempre quer que se quer fazer com que as coisas derem bem certo né então eu sou um desse um brasileiro guerreiro e se você se identifica comigo mais uma vez eu te peço se inscreve nesse canal aqui e junte-se a esse grupo de vencedores esse time campeão que tá vencendo na vida é contra o sistema porque todo mundo ninguém dava nada e a gente tá indo no nosso desfoco e a gente tá vencendo cada dia um dia após o outro e as coisas estão acontecendo de uma maneira assim inexplicável entendeu então é isso aí muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui tamo junto e vamos que vamos pro próximo valeu